Vem aí resenhando o Jorge e Matheus, rapaz, o novo EP aí, né? Será que tá bom, gente? Gira a minha ETA! A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão põe... Aô, Tânia Bonito! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Vocês daqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bora, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Vocês sabem que a gente é rápido no gatilho aqui. Saiu ontem o EP do Jorge e Matheus, na verdade hoje, né? E já estamos lançando também nessa sexta-feira, então deixa o dedo no like aí pela nossa dedicação, não é verdade? E também se inscreva aqui no canal. A gente quer bater 320 mil inscritos e siga a gente no Instagram que vai passar aqui embaixo. Vambora! Bom, galera, Jorge e Matheus vêm aí com um novo EP. Vocês sabem que o Jorge e Matheus é difícil, né? Ficar lançando igual normalmente as duplas do mercado que anualmente lançam discos, lançam... Tem dupla que lança dois DVDs no mesmo ano, né? Exatamente. Mas o Jorge e Matheus, eles têm uns lançamentos bem contidos, né? Eles lançam um DVD, aí passa um tempinho, lança um single, passa um tempinho, lança outro, pra lançar outro projeto depois de um ano e meio, vai! É, o último álbum lançado foi o Terra Sem Cep, dois anos atrás. Entre esses dois anos, eles lançaram duas músicas, Cheirosa e o Tijolão. Em relação ao produtor musical, o Jorge e Matheus continuam com o Neto Schaeffer, apostaram aí, continuaram, estão gostando da proposta dele. Esse do Borges fez muito sucesso com o Jorge e Matheus, com aquele DVD Flor, em Jurerê. Antes era o Pinóquio, né? Então agora... Os anjos cantam também. Os anjos cantam. E agora o Neto Schaeffer. O nome do novo trabalho do Jorge e Matheus é Tudo em Paz. E a gente descobriu isso faz pouco tempo, porque lá no Spotify, quando você vai escutar, eles colocaram lá TEP. Mas o nome do EP reproduz muito, né? Se identifica muito com as músicas que tem no EP, na minha visão. Que é um EP muito romântico, falando muito de amor. Eles voltaram pra essência mesmo que era Jorge e Matheus. Então já vamos começar pra primeira música aí. Qual que você quer começar, Juliana? Eu quero começar com a música Tela Preta. Deu dia, deu tela preta. Tela Preta, que é dos compositores Christian Ribeiro, Douglas Mello, Flavinho Tinto e Nando Marques. Vale ressaltar aqui que a galera do Fábrica Hits estão em duas músicas de três inéditas. Tem que tirar um chapéu pros menininhos aqui. Porque eles são bons mesmo, rapaz. Fazem com vontade, fazem com coração, fazem pela arte. É, pessoal, essa música Tela Preta, ela fala sobre celulares, smartphones e tal. Uma situação mais... Cotidiana. Moderna, né? Agora, do nosso cotidiano. Lembrando que Jorge e Matheus estão sempre apostando agora em umas coisas mais moderninhas. Tem o tijolão, falar de celular, de feed, enfim. Essa música, ela é muito boa. Ela é muito boa. Só que eu não vejo ela como a primeira... Até porque no conjunto da obra, eu sinto que a ranking, né? Pode ser a música de trabalho. Porém, é uma música muito boa. É muito inteligente. Composição profissional, não tem nem o que falar. Ritmo é legal. Pra mim, Juliana, não é a minha preferida do EP. Eu acho que ela tá em terceiro lugar, né? Das três, ela tá em terceiro. A produção dessa música ficou muito interessante também, que é válido citar não só dessa música, mas sim no conjunto da obra das três faixas. Lembra muito Os Anjos Cantam, quando foi produzido pelo Dudu Borges. Não tô falando que é um plágio, tô falando que lembra muito o estilo de produção musical e o estilo de composição com Os Anjos Cantam. Você concorda com isso? Comenta aí, porque às vezes eu tô pensando diferente de vocês aí. É, a gente sente que com essa música eles tentaram trazer a essência deles do passado, com o assunto do presente. Sim, acertaram e não achei. Então eles conseguiram mesclar bem as duas situações que Jorge e Matheus precisam. Eles precisam estar por dentro do mercado, mas eles não podem perder a essência deles. Então acho que essa música fez uma boa junção. Isso que você disse é perfeito, perfeito. Próxima música eu vou ouvir com o Rankin, que na minha opinião é a mais forte. Não é a mais forte, porque todas são boas, mas a minha preferida desse EP é a música Rankin, que é uma vaneira que eu gostei demais. Fica um pouquinho aí. É dos compositores Diogo Silveira, Lari Ferreira, Rafael Borges e Thales Lessa. Essa música ela tem como compositores pessoas que sempre estão implementando músicas comerciais, hits, né? Legal avaliar isso. Então, e ele já tem costume, o Thales Lessa, a Lari que também faz parte do Tijolão. Então eles já são acostumados a lançarem músicas fortes, mais chiclete, mais puxada pro chiclete e hit. E é o que a Rankin vai fazer, gente. Pode anotar. A Rankin, ela veio pra entrar nas baladas, veio pra entrar em festivais que Jorge Matheus participa. Então eu tenho certeza que ela vai ser a primeira, assim, a entrar nas rádios, o pessoal abraçar. Essa música é o Coringa, né? Do EP, na minha opinião, porque as outras são mais românticas, são mais pra baixo em relação à produção musical. Essa é pra cima, é pra ir pro show mesmo. pra entrar no repertório de todos os cantores de barzinho, boteco e tudo mais, né? Fazer cover e tudo mais. Essa música, na minha opinião, eles acertaram em cheio, porque se eles colocam três inéditas na linha de tela preta e na linha de instantes... Nenhuma vai se sobressair. É, as três são... É, medianas. É, e aí, eles fazendo essa diferença das duas, consegue trabalhar uma e as outras não sair do carro, não sair, complementar de uma forma perfeita, né? Na minha opinião. Exatamente. Eu acho que a ranking também veio muito pra aquela ideia de novo, trazer uma modernidade pro Jorge Matheus que eles precisam, mas ainda com o cara de Jorge Matheus, escutar essa música e saber que é do Jorge Matheus. Exato. E a história é muito recorrente na vida da população mundial, né? É das baladas, essa música é das baladas. Sim, de término, de relacionamento... Superação. Superação. Você quer esquecer o ex. Então, assim, é o tema principal. Nem outro. É o tema principal pra você escrever uma música, porque isso todo mundo passa. Todo mundo já teve um amor, nem um crush, alguma coisa assim, né? É. Teve um momento que precisou superar alguém. A próxima música é a música Instantes. Confere um pouquinho. Palavras viram gestos, as mãos já sabem o caminho. A cama perde os hemisférios, não tem lado preferido. Ela que é dos compositores Douglas Melo, Elcio de Carvalho, Flavinho Tinto, Júnior Pepato e não do Marx. O que essa música é de criatividade, pelo amor de Deus, quem, algum compositor na vida já pensou, ela coloca o cabelo pro lado, tá querendo dizer alguma coisa. Sabe, isso é uma sacada, isso acontece muito. Uma linguagem corporal da mulher. Uma linguagem corporal da mulher. E isso nunca nenhum compositor eu acho. Não, tem uma música chamada Sinais do Sorriso Maroto, que ele fala dos sinais que a mulher dá. Sinais. E eu acho essa música espetacular, só que ela é um pagode. E eu achei, assim, genial trazer uma música dessas pro sertanejo, pra Jorge e Matheus, sabe? Sensacional. Quem vai pensar que a cama tem hemisférios, né, gente? Eu tô tentando entender até agora o que eles quiseram falar com isso. Hemisférios são os lados da cama, os pontos da cama, né? Então, assim, gente, isso é incrível, eu acho incrível. Essa música, ela foi escolhida pelos fãs pra entrar no repertório. Eu não sei como funcionou ali a escolha, foi por votação. Isso quer dizer muita coisa, os fãs terem escolhido essa música. Porque essa música, na minha opinião, é Jorge e Matheus, na época do DVD, E aí Já Era, O Vivo em Londres, né? Velho, pra mim essa música é uma música Jorge e Matheus raiz. Exatamente. Eu sei que a ranking... Representa muito. Sim, eu sei que a ranking, ela tem o seu grande valor, a sua grande possibilidade de virar uma música de trabalho. Tela Preta também é uma música muito boa. Mas pra mim, a Instantes, ela é a minha preferida. Porque eu acho que ela tem uma sensibilidade que o Jorge e Matheus, ele sempre trouxe pra vida das pessoas. E essa música tem essa sensibilidade. E é legal falar isso, que os fãs escolheram, porque demonstra que os fãs estavam com saudades de Jorge e Matheus nisso. Sim, sim. E sabem o que combina com o Jorge e Matheus. Exatamente. E tanto é que a gente fez um vídeo aqui, é, a gente lançou esse vídeo, o que aconteceu com o Jorge e Matheus. E alguns canais, alguns Instagrams, começaram a fazer chacota, falando que Jorge e Matheus não saiu da essência. Pô, lógico que saiu com o Tijolão, saiu da essência totalmente, né? Tijolão, que é uma música muito boa, porém, pra Jorge e Matheus, foi uma coisa meio complicada, pra quem gosta de Jorge e Matheus, né? Exatamente. E a gente foi os únicos corajosos de falar que o Jorge e Matheus tava saindo da linha dele, sim. Sim. E é interessante, e eu fico muito feliz de ter feito aquele vídeo, em ver que o Jorge e Matheus retornou com as músicas Instantes, com a música Tela Preta. Tanto a música Rankin, que me lembra muito o Flor também, a Vaneirinha Massa. Então, gente, quando a gente fala que uma música do Jorge e Matheus não é tudo isso, ah, porque a gente não gostou, é porque a gente sabe que eles, você vê, eles conseguem acertar na veia. Então, assim, não é só o Jorge e Matheus que ficam ali escutando música de compositor, é uma equipe, uma equipe profissional, e saber que música tem grandes chances de dar certo. Então, assim, quando você, quando o Jorge e Matheus veio com aqueles singles, que a gente não achava que tinha, tipo, achava que não tinha nada a ver com eles, a gente tem direito de reclamar, porque eles são profissionais. Eles sabem o que combinam com ele, eles sabem o que vai dar certo. Foi uma aposta deles, né? Exatamente. E o que eles querem passar com esse trabalho, eu acho que é a essência deles. Exatamente, acertaram na veia. Isso demonstra que quando eles quiserem voltar, sei o que eles são mesmo, eles conseguem e eles vão pra cima. Então, galera, esse foi o EP. Vale ressaltar que vem o DVD ainda em 2020 de Jorge e Matheus, já anunciaram, então esse é um esquenta pra você ir curtindo, colocando nas playlists e tudo mais. Na minha opinião, é nota 10, sim, pra Jorge e Matheus. Eu fiquei, eu não gostei que foi só três músicas, porém, já vem um DVD aí, então vai dar pra curtir muito essas três músicas. Eu dou 10 pro Jorge e Matheus, tanto pra produção musical, tanto porque, pras composições, tanto porque eles voltaram pra linha deles. Então, assim, tem que tirar o chapéu, não tem o que reclamar. Pra mim também é uma nota 10, achei um trabalho muito equilibrado na questão de qualidade. Nenhuma música ali tem baixa qualidade. Claro que a gente se identifica um pouco mais com uma ou com outra, mas não deixa de ser boa, né, só porque você não se identificou. E o conjunto da obra, eu achei três músicas pouco, porém, hoje eu vejo que foi uma boa estratégia de lançamento. Então, eu acredito que eles não fazem nada brincando, então é nota 10. Então é isso, galera, comenta aí, quero ver a opinião de vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like pra ajudar a divulgação desse canal. Se inscreve no canal pra gente bater 320 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram, semana que vem, segundona, a gente já volta com um vídeo novo, semanal. Aliás, semanal não, diário, tá? Tchau, obrigado. A gente tenta, a gente tenta, né? Perta no botãozinho vermelho. Fui, fui. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.